Está na hora de falarmos com os protagonistas deste dia de concurso nacional de leitura aqui na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. Vamos falar com alguns dos participantes dos diversos ciclos. Trata-se de um concurso do primeiro ciclo até o ensino secundário. E portanto vamos começar pelos mais pequenos, vamos começar por falar com o Gonçalo Rocha da Escola de Macieira de Sarnes, és do primeiro ciclo, com 9 anos. Ora diz-me uma coisa, porquê que tu decidiste participar neste concurso? Porque no ano passado não tinha participado e acho que era uma experiência nova para fazer mesmo. E diz-me uma coisa, essa expectativa que tu tinhas, cumpriu-se, foi bom como tu achavas que ia ser? Sim. Como é que foi a tua preparação? Foi muito difícil. Como é que foi? Passaste muitas horas a ler, tiveste muita preocupação em fazer um bom desempenho? Sim. E quais é que foram os livros? Leste muitos livros? Não li-os que era o que tinha que fazer, o que tinha que apresentar a obra. E pediste também ajuda para conseguir ter um melhor resultado? Sim. E como é que foi estar ali em cima a ler para toda a gente? Fiquei muito nervoso. Mas achas que correu bem? Sim. Olha, tu estiveste aqui um dia inteiro, 10 de manhã que vocês fizeram a prova escrita e à tarde vocês tiveram que ler para toda a gente e responder a perguntas. O que é que foi mais difícil neste dia? Foi tudo. Mas ficaste contente? Sim. Olha, e ler para ti é um prazer? Sim. Gostas? Sim. E o que esperas conseguir ir para a frente neste concurso? Sim. Muito obrigada. Vamos então passar aqui agora ao Tiago Rosa, da Ferreira de Castro, do segundo ciclo. E com 11 anos também fizeste parte deste dia de concurso nacional de leitura. Como é que foi participar? Foi uma experiência nova, porque eu nunca tinha chegado a esta fase e acho que é só isso. Portanto, já tinhas participado antes e hoje então chegaste mais à frente. Estavas à espera de conseguir? Não, não estava à espera de passar a fase escrita, mas passei e agora não sei se vou passar a fase oral. Mas gostavas? Gostava. Qual é que é o teu grande objetivo? O meu grande objetivo não é ganhar o concurso, é passar à frente nas fases e chegar até ao fim, se for possível. Como é que tem sido participar aqui? Ou seja, também há muito convívio, não é? Com os colegas. Tem sido um bocado difícil, mas eu acho que tenho-me aguentado bem. Sim. Olha, e a tua preparação? Também te dedicaste para que conseguisses ter um bom resultado? Sim. Também pediste ajuda aos professores? Aos professores, à minha mãe e ao meu pai, que me tiveram sempre a ajudar nos momentos que eu precisava. Olha, e leres à frente de toda a gente e responderes àquelas perguntas, deixou-te nervoso? Um bocado. Mas gostaste da experiência? Gostei, imenso. Vais querer continuar a participar? Claro. E porquê? Para os meninos que estão lá em casa, que são da tua idade e que estão em dúvida se devem participar ou não neste concurso, achas que vale a pena? Porquê? Eu acho que vale a pena participar porque isto ajuda a compreender melhor as histórias e a ler melhor. Muito obrigada. Vamos então agora falar com a Ana Almeida da Escola Dr. José Pereira Tavares. És do terceiro ciclo e com 13 anos também fizeste parte desta iniciativa. Qual é que é o balanço que tu fazes? Eu gostei muito de vir cá. Eu venho cá quase todos os anos porque eu gosto muito de participar neste concurso e eu acho que o meu desempenho hoje foi bom. Tu já gostas muito de participar. O que é que levou a participar e continuar a fazer parte desta iniciativa? Eu acho que o concurso de leitura é uma ótima iniciativa e para além de eu querer alcançar os meus objetivos pessoais, isto também ajuda muito a perder a vergonha em cima do palco e a compreender melhor as obras. Achas que te tornaste uma melhor estudante, uma melhor pessoa graças a este concurso? Eu acho que sim. Eu perdi muita vergonha de falar em palco e agora compreendo melhor algumas obras. Isso também te ajuda no teu percurso académico em geral? Sim, ajuda bastante. E como é que também foi feita a tua preparação? Dedicaste-te muitas horas? Eu dediquei, como é costume, mas eu acho que a minha preparação este ano foi mais leve porque eu gostei muito da obra e quando eu gosto, eu consigo absorver melhor a informação. E existe o Plano Nacional de Leitura, mas também há muitos outros livros. Este concurso abre-te o apetite para descobrires novos livros? Claro, eu no ano passado li um livro que era A Carta Secreta de Colômbia e descobri que havia outros livros da coleção e eu tenho o gosto de ler. E descobri que agora com esta obra que eu li, que é Naus 1, vai sair, ou já saiu, a segunda parte e eu quero muito ler porque eu adorei. Olha, e também qual é que é o convite que tu deixas aos estudantes da tua idade e não só sobre este concurso? Vale a pena participar? Vale a pena porque, como eu já disse, ajuda bastante e para além disso nós fazemos amizades novas, conhecemos outras escolas, outras pessoas. Também ajuda bastante a conhecer também a biblioteca e o conselho. Muito obrigada, Ana. Vamos então agora falar com o David Dias, da Soares Bastos, do ensino secundário. Com 16 anos também fizeste parte desta iniciativa. Como é que foi a experiência? A experiência foi muito divertida e eu gostei pessoalmente porque primeiro gostei das obras que li. Também foi divertido porque consegui conviver com diferentes pessoas de outras escolas, fazer mais amigos, obviamente. E para além disso, também foi um momento entretido e as perguntas também foram divertidas. O concurso é muito dinâmico. Isto torna-te melhor estudante? Eu considero que a parte do concurso não é mais que tudo aproveitar a parte só de ser melhor aluno ou isso, senão que eu acho que é mais pelo amor próprio à leitura e se eu participei é porque eu gosto de ler e gostaria, melhor dito, melhorar o meu português porque não é a minha língua materna e por isso é o que eu decidi participar. Decidi participar para melhorar o meu português, melhorar a minha leitura e desfrutar da leitura em si também. Chegaste a esta fase, tens como objetivo chegar até ao final? Todos têm um objetivo numa competição de chegar até o fim, mas não sei se sou o mais qualificado para chegar até o fim, não é? Olha, como tu disseste, está uma competição, mas entre vocês existe esse espírito de querer ser melhor do que o outro ou é sobretudo a amizade que está presente? Eu acho que é mais que tudo a cooperação, porque eu nunca senti um ambiente assim tenso de eu quero ser melhor que tu, tal. Eu sim sou uma pessoa competitiva, mas não é por ficar mal no segundo lugar, terceiro ou último, que uma pessoa vai ficar mal. O bom dos concursos é participar, aprender dos nossos erros e desfrutar em si da experiência e eu acho que todas as pessoas que participaram desfrutaram da experiência, indiferentemente do lugar ou posição na que ficaram. Tu já disseste coisas que foram também algumas das partes que tu gostaste, mas qual é que foi a parte mais difícil para ti, para esta preparação? Acho que a parte mais difícil sempre é a prova oral, mas não é tanto pela dificuldade de falar, porque eu consigo desenrascar-me e desenvolver-me bem na parte oral. É mais que tudo, porque há certas perguntas de interpretação, tanto pessoal como num contexto mais global, que podem resultar difíceis, enquanto que na escolha múltipla é sempre, podes saber, não saber ou atinar à sorte, enquanto que numa prova oral tens que saber desenvolver e explicar-te. Olha, ler neste concurso é fundamental, mas também consideras que ler ao longo da vida também é importante? É muito importante. Há um ditado, não sei se se conhece também aqui em Portugal, que é uma pessoa que não lê livros, vive uma vida só, mas uma pessoa que lê mil livros tem vivido mil vidas. Então acho que é importante porque as pessoas conseguimos ganhar experiência através de outras missões da vida, conseguimos expandir mais os nossos conhecimentos, a nossa visão e em si também a nossa forma de relacionarmos com as pessoas e com o mundo. E considero que também é bom, não só pela parte pessoal, pela parte social e pela parte mais conectiva dos conhecimentos e tal, senão que também é uma forma de, digamos assim, diversão ou entretenimento, porque a leitura em si também é para se inteira e gera prazer poder ler. Muito obrigada. E é assim que terminamos esta entrevista com os participantes desta fase final, da fase municipal do concurso nacional de leitura, que aconteceu esta tarde aqui na Biblioteca Municipal de Ferreira de Castro. Continua connosco porque nós ainda vamos tentar regressar com mais uma entrevista.